Uma luta muito difícil, porque hoje a gente enfrenta uma luta contra todo esse desenvolvimento, esse modelo de desenvolvimento do país, que não respeita e não entende que os povos indígenas podem existir e contribuírem para a formação desse país e para o desenvolvimento. E é muito importante que as pessoas tenham essa consciência ambiental, a consciência de que é importante a mata, a natureza, porque é disso que a gente depende hoje. E é por isso que a gente luta, porque ainda existe a natureza, ainda existe a fauna, a flora. E é envolvendo tudo isso que a gente tira a nossa cultura, a nossa maneira de viver.